A debutante Lei Seca, implementada no Brasil para frear o número de acidentes causados pela combinação álcool e direção, tem muito o que comemorar. São 15 anos de imposição a uma prática ainda recorrente no trânsito, beber e assumir a direção de um veículo. A Lei Seca está completando 15 anos que vigora no Brasil. A legislação, instituída em 2008 pelo Código de Trânsito Brasileiro, é o principal meio de combate à embriaguez ao volante. Em comemoração à data, a Polícia Militar Rodoviária se organiza para uma mega-operação durante esta semana, que vai se estender até o dia 25. Serão mais de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais fiscalizadas por uma força-tarefa composta por aproximadamente 1.200 policiais. A gente já realiza rotineiramente as operações blitz, onde é verificado a alcoolemia naqueles condutores, mas essa semana especificamente, com forma de comemorar a semana de aniversário da Lei Seca, nós iremos intensificar ainda mais essas operações, com operações específicas, com utilização do nosso equipamento, o etilômetro, para ferir realmente o nível de alcoolemia por parte dos condutores. Dados divulgados esta semana pelo CISA, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, mostram que o efeito da lei é positivo. As mortes em acidentes de trânsito causadas por pessoas que ingeriram bebida alcoólica e foram dirigir, caíram mais de 30% entre os anos de 2010 e 2021. Para a Polícia Civil, o principal ponto de partida da Lei Seca é a tolerância zero para o crime de embriaguez ao volante. Este fato faz com que a própria sociedade desenvolva um legado de entender a infração como inaceitável. É um legado de atenção, de dar prioridade à vida, às relações no trânsito, informando que álcool e direção não combinam. Mostrando que essa combinação, ela não é aceita pela sociedade e ela não é permitida pelo legislador. Mesmo com regras mais duras, alguns condutores ainda insistem na perigosa combinação entre álcool e direção. Em governador Valadares, segundo a Polícia Civil, no ano passado, 135 motoristas foram presos em flagrante por dirigirem sob influência de álcool. Em 2023, até agora, já são 91 flagrantes. Dirigir sob efeito de álcool ou outra substância era uma matéria de juizados especiais, ou seja, era considerado de pequeno potencial ofensivo. Mas nós sabemos que o trânsito, no trânsito, se mata muito, se lesiona bastante e que traz um prejuízo para a sociedade. O índice limite estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro para quem vai pegar o volante no teste do etilômetro é de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. A pena para quem é pego dirigindo embriagado pode variar de seis meses a três anos. Porém, em casos de acidentes que resultem em lesão corporal e ou morte, a punição será ainda mais rígida. Dirigir embriagado sem causar um dano à pessoa, sem causar um dano ao patrimônio, ele tem uma pena de seis meses a três anos de prisão. Ela será autuada em flagrante. Mas haverá uma possibilidade de se pagar uma fiança. Veja bem, mas quando se mata no trânsito, o legislador já diz, olha, a repreensão tem que ser mais severa. Então, é uma pena que varia de dois a quatro anos de prisão.